Olá a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo da Sinfônica Escola de Música. Nesse vídeo a gente vai estar conversando sobre, eu vou estar apresentando para você a grade curricular do curso de teclado. Então a primeira coisa que é estudado no instrumento na escola é o conhecimento do campo do instrumento e das funções que o instrumento tem. Geralmente as funções do teclado são parecidas em todos os teclados, elas mudam as vezes o lugar de um botão ou de outro, mas as funções gerais, por exemplo, dos arranjadores, dos sintetizadores e tal, você vai encontrar em um determinado botão do teclado e ele vai estar lá. Então assim, esse é o primeiro conhecimento que a gente tem, conhecimento do campo, que é o campo físico mesmo do teclado e das suas funções. A segunda coisa a ser vista é o sistema de cifragem. O sistema de cifragem é o sistema que é tocado popularmente no mundo todo. Porém, aqui na escola é estudado o sistema de cifragem pelos acordes de piano. Por quê? Porque geralmente quando você escuta uma música do Elton John, do Paul McCartney, por exemplo, eles não estão tocando com essas cifragens de teclado que é usado aqui no Brasil, tá bom? A formação de acordes de teclado mesmo, a gente utiliza aqui na escola, eu utilizo aqui, simplesmente para ler músicas de teclado, que é aquelas músicas que você pega o acorde com uma mão e a clave de sol com a outra, tá bom? Então, a gente não utiliza esses acordes que são formados de teclado para poder tocar música popular. Por quê? Porque a gente utiliza o sistema de piano e ele é infinitamente mais rico, tá? E todos os grandes músicos tocam com o sistema de piano. Elton John, Paul McCartney, o John Lennon usou esse sistema e toda a maioria dos músicos da música popular utilizaram o sistema de acordes de piano, tá bom? Então é por isso que a gente utiliza os acordes de piano aqui. A música, depois o sistema de notação musical, que é no caso a clave de sol, tá? E a leitura musical no teclado, que é a leitura da clave de sol, aí sim entram os acordes que são de teclado mesmo, tá bom? Depois a formação de acordes, a gente estuda como é formado um acorde, né? Para você aprender a montar o acorde, isso depois que você já está tocando música popular, tá bom? Depois a gente começa a estudar as armaduras de clave, que é o sistema tonal da partitura, né? O sistema tonal musical, a gente vai ver isso na armadura de clave, né? Na partitura. A armadura de clave é aquele conhecimento que sempre nas partituras vem aquele conhecimento primeiro lá na armadurazinha onde está os acidentes, o tempo da música e tudo. Então a gente vai estudar aquela armadura ali e dali sai todo o conhecimento tonal musical, tá? Depois são os valores comparativos, que são os valores de tempo, tá? Do tempo de cada, duração de cada nota, né? Das colcheias, semibreve, semínima, mínima, né? Depois aqui a clave de fá, que já é a clave de... A outra clave que é usada para a mão esquerda do piano, né? Aí a mão direita a gente vai usar a sol. Os andamentos de piano, né? Que é da escola preparatória de piano do Fernand Peier, que é usado aqui na escola, tá bom? E as nomenclaturas musicais, ou seja, tudo que você vai precisar de saber para poder ler uma partitura, os andamentos, né? Toda a nomenclatura que vem junto com a pauta também é estudado, né? Você vai precisar disso. E a parte do piano erudito mesmo, né? Que é... Ela vem a partir da escola do Fernand Peier, né? Que é o que a gente usa aqui. A transposição musical, ou seja, você pegar um repertório para um determinado instrumento e tal e transpor isso para o teclado. Aí você vai precisar de... A gente vai precisar de um conhecimento adicional da clave de dó, tá bom? Então algumas coisas podem estar escritas na clave de dó e você vai precisar de colocar isso para a clave de sol, tá? A história da música, os compositores e os períodos, que é importantíssimo para quem já vai adentrar na música erudita, né? É de suma importância, né? E a teoria musical avançada, onde a gente vai estudar teoria musical avançada para poder aplicar isso no instrumento, tá bom? Então é isso aí que a gente... Que é o curso de teclado da escola, né? Se houver alguma dúvida, você pode postar aí nos canais da escola, tá? A gente está aqui, né? A disposição, viu? Um grande abraço, obrigado, tchau!